Fala galera boa de luta, beleza? Hoje estamos aqui terminando a nossa semana do triângulo de mão. Nós vamos encerrar uma semana inteira de ensinamentos e conversas sobre o triângulo de mão. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que você não pode fazer no teu triângulo de mão. E eu trouxe pra me ajudar o campeão da Rio Fights, campeão do xotô, Elvis Silva. Beleza, Elvis? Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Um cara que aplica muito bem o triângulo de mão. Eu trouxe especialmente ele aqui pra ele trazer um pouco de dificuldade também. E trazer um pouco do conhecimento e a história dele sobre o triângulo de mão que ele tem treinado aqui comigo na Rio Fights. Vamos começar então? E se você não acompanhou o que aconteceu durante a semana, clica nesse link aqui embaixo. Que você vai poder assistir tudo que rolou e essa aula que a gente vai fazer hoje aqui também. Eu vou começar aqui com o posicionamento básico do triângulo de mão. Não é tá de quatro apoio, ou se tá na lateral, ou se tá nos 100 quilos, não. Mas aonde e como você faz pro seu braço, principalmente quem não tem um braço tão alongado, acha que não consegue o triângulo de mão. Como o seu braço, ele consegue ter uma profundidade maior só com o posicionamento do teu corpo. Vamos mostrar aqui primeiro o triângulo de mão normal, o anaconda choco, vindo pela frente. Elvis, quatro apoio, por favor. Então, aqui ó, detalhe muito importante. Quando eu entro no triângulo de mão, tem muita gente que tá aqui em cima, ó. E quanto mais em cima eu tô, olha como minha mão... Eu tô no início da minha mão, ó. Eu tenho que pegar o pescoço e o braço dele entrando pelo ombro, né? Que é o tradicional. Só que eu tô muito em cima dele aqui, ó. E tô tentando pegar o meu triângulo de mão, ó. E tô achando que meu triângulo de mão tá curto. Por quê? Olha o quanto de braço eu tô perdendo aqui, ó. Meu ombro, onde que tá? Ó, meu ombro tá nessa linha aqui, ó. Meu ombro pode estar aqui. Então, sempre quando eu entrar no triângulo de mão, eu não posso estar acima dele. Pesado, ó, sem espaço, tentando. Aí eu tô querendo que meu braço... Aí quero afundar o braço dele pra entrar. Não tenho força. Um detalhe muito, muito simples e que faz a diferença. Sempre quando você entrar no triângulo de mão... Ah, meu braço quer ter profundidade, ó. Eu recuo, ó. Só de eu recuo, imagina, né? Entrou na minha perna, né? Vou trabalhar um pouquinho aqui em pé, Elvis, por favor. Elvis, puta, trabalhando. Elvis fez o spraus. Entrou na minha perna, fez o spraus. Aí, porra, tô lá, lá atrás. Onde que eu tô? Tentando pegar o triângulo de mão. Pesadão, ó. Ombro lá em cima. Braço quase não entra. Aí eu vou lá atrás, ó. Ó como o braço cresce. Percebeu, ó? Tô aqui, ó. Ó como o meu braço cresceu. Fechei. Aí sim, eu vou fazer todo o movimento. Vou girar. E acabar finalizando ele na posição como vocês já puderam ver. Ou quem vai adquirir ainda o nosso volume de triângulo de mão, tem toda a finalização lá nos nossos volumes. Então, mais uma vez, só tirando os detalhes, eu não vou prolongar muito, fazendo toda a posição, mostrando todos os detalhes realmente. A posição tá lá no nosso volume. Nós temos dois volumes. Um de triângulo de mão, Anaconda Choke. E o outro de triângulo de mão, Invertido, Darcy Choke, como você quiser chamar. Então, aqui eu vou me apegar mais a esses detalhes, que é o importante do nosso vídeo de hoje. Então, ó. Entro na perna, tô lá em cima. Ó meu braço onde vem. Ó como eu desço, ó. Lembrando, nada de botar quadril no chão, tá? Só desço o meu corpo, ó. Só recuo ele um pouco. Tô trabalhando, ó. Ó como ele cresceu. Fecho. Faço o giro. Então, esse é um erro que muita, muita gente comete. Esse erro de deixar o ombro lá em cima. E é muito importante a cair. Eu acho que eu já mostrei bem aqui. Vou mostrar a última vez. Às vezes é pouco, ó. No braço que eu não tenho, ó. Só um pouquinho, olha como o braço entra. Ó. Ó a precisão. Ele vem. Aí, eu faço o movimento. Então, a galera fica ligada. Nisso, é uma das coisas que pode estar te atrapalhando no triângulo de mão. De repente, esse posicionamento do ombro te desanima de você praticar o triângulo de mão. Porque o triângulo de mão é uma das posições que eu vejo mais recorrentes que a gente tem a oportunidade de pegar. Pirada de quatro apoio, nas costas, enfim. Como você pode ver, se você quiser, compra o nosso curso lá, meu curso online, minhas aulas online. Você vai ver a quantidade de posições, de lugares que você pode pegar o triângulo de mão. Então, pô, você tem uma facilidade de diversos lugares poder pegar o triângulo de mão, né, Elvis? Sem dúvida. E, pô, por causa de um detalhe de posicionamento de corpo, você não tá conseguindo pegar. Ah, eu tenho o braço curto. Não, eu tenho vários atletas. Tudo bem que, pra categoria do Elvis, ele tem uma envergadura gigantesca, né, ele tem um de braço comprido. Mas ele é um cara que não é comprido, não é comprido. E pega o triângulo de mão muito bem. Claro, tá aqui todo dia pegando os detalhes, né? Aí fica fácil. Fica mais fácil. Mas também já assistiu o vídeo e ajuda a gente aqui. Sim, sim. E sabe que funciona, não? É, muito importante esse trabalho do encaixe lateral, da recuada, do trabalho de braço. Importante pra poder terminar bem no encaixe. Agora eu vou mostrar um outro detalhe. Depois que você consegue pegar isso, aí você tem o giro, né, que é o básico da posição, é você fazer o giro. E um detalhe que muita gente erra também, tem pessoas que são boas no triângulo de mão, tem um encaixe bem, tem um encaixe bom no triângulo de mão. Mas vem treinar aqui comigo, eu acabo tendo que reensinar ela o triângulo de mão e ela ver o quanto funciona. Um detalhe muito importante que você acaba perdendo a pressão do teu triângulo de mão no giro, é o que eu vou mostrar agora. Já acertei o posicionamento do meu corpo, né? A gente já acertou, já tá junto. Aí tem muita gente na hora de cambalhotar, a cabeça fica fixa. Aí quando ele vai girando, 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 o corpo dele cai em cima da minha cabeça na hora que eu venho. Quando o cara cai com o corpo em cima da minha cabeça, isso é ruim, lógico, a sensação ruim. E como ele tá abrindo o braço, ele tá querendo sair, é a hora que ele consegue explodir. É a hora que ele realmente, nessa hora, eu tô girando, ele começa a abrir, ó. E eu acabo perdendo a posição, ou ele fica endurecendo a posição e não dá pra eu finalizar. Porque eu deixei a minha cabeça debaixo do corpo dele. Então você, então você, lembrando, a gente tá mostrando o que você não pode fazer. Peguei perfeito, grudei a cabeça dele aqui e só girei, ó. Mais uma vez, a cabeça dele esmagando, corpo dele esmagando a minha cabeça, ó. Isso é ruim, é difícil, ó. Fica difícil de eu voltar, ele pode começar a crescer o corpo, crescer o corpo, ó. Terminar por cima. Então você nunca, você nunca pode deixar a sua cabeça grudada no corpo dele. Na verdade, a sua cabeça mergulha. No curso do Triângulo de Mão, eu te ensino isso. A cabeça mergulha pra você conseguir ter êxito na posição. Quando você mergulha a cabeça, você antecipa a sua posição. Então sempre quando você tem um encaixe, depois que você tem esse encaixe aqui, você não pode soltar. E agora eu vou mostrar rapidamente o que você tem que fazer. A sua capacidade, você tem que mergulhar aqui dentro. Eu tenho que passar essa parte do corpo dele. Então eu vou, quando eu já tenho a pressão toda, eu já jogo ela lá, ó, lá dentro. Já passei. Ó, já passei a cabeça, ó. Então nunca, nunca, nunca fique com a cabeça estável e colada no corpo dele. É muito ruim, entendeu? Quando você dá uma mergulhada, você sente aquela costela dele ali, aquele corpo esmagando a sua cabeça. É ruim. E você não consegue... O seu corpo deixa de ter o controle do giro. E ele começa a ter o controle do giro. Entendeu? Porque ele estica, ele estica o teu corpo. O teu encaixe fica difícil. Mais um detalhe, para acabar com o seu problema, depois que você já tem a posição. Mostrei como que você aumenta o seu braço, né? Andando com o ombro para trás. Agora eu te mostrei como você tem que fazer o mergulho, como você não deve fazer o mergulho, e como você tem que fazer o mergulho. Agora uma coisa que não pode acontecer. Eu nunca posso, no triângulo de mão, ficar com o meu cadeado direcionado ao chão. Não tenho mobilidade. Não tenho controle para reajustar caso ele abra. Ele vai abrir. Que é o que eu vou fazer agora. Peguei aqui e não faço o giro, e não faço com que ele caia com a cabeça em cima de mim. Eu venho aqui, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui ele começa a crescer, vai. Começa a defender, ó. Eu não tenho mobilidade aqui, ó. De revoltar, vai, pode ir, ó. Pode ir que ele vai quebrar. Isso, ó. Ele vai estourar. Então, em qualquer situação, imagina, você pegou o triângulo de mão, girou uma, duas, três, aí por um acaso, final do teu giro, caiu aqui, ó. Não. Dá um jeito de vir para o outro lado, não. Dá um jeito de vir para o outro lado. Volta. Ou, caiu aqui, rebobina tudo de novo. Reencaixa de novo. Aí você gira, ou você vai na pegada, as variações. Enfim, todas essas variações que você encontra lá no curso de triângulo de mão. Você consegue rebobinar a fita e fazer. Nunca fique com o cadeado parado. Cadeado parado no chão não funciona. Terceiro detalhe, nem vou me apegar muito a esse detalhe, porque para mim é simples. Não pode. Agora, duas coisas que eu acho até engraçado. Tem muita gente que fala que a posição, quer dizer, a posição é chamada, a posição é chamada de anaconda choke, né? O mundo, a maioria das pessoas, os americanos, falam que é a posição é anaconda choke. O anaconda choke é exatamente quando você pega ele, você segura, 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 segura. Você não precisa ficar rolando com ele. E tem muita gente que eu até brinco, pô, cara, esse não é anaconda choke, não, esse é o crocodilo choke. Porque o cara pega o triângulo de mão e faz um giro, faz um giro, faz um giro, faz um giro, e ele nunca pega o cara. Eu já vim fazer isso aqui, ó. Vai dar um giro completo, ele vai ficar com a tua mulher. Eu vou girar e vou continuar, ó. Vou chegar para o outro lado, eu vou girar e aí eu fico aqui, ó. Para que que eu girei? Para ficar de quatro apoio de novo? Não, tem que ficar de lado. Volta aqui, ó. Aí tem uns que pega aqui, ó. Vai. Anda daqui até a ponta do tatame lá. Vai, vai. Vai, vai. Termina a posição de quatro apoio. Isso não existe. Terminar a posição de quatro apoio. Por quê? A posição começa de quatro apoio. Por que que você vai terminar a posição de quatro apoio? Para refazer ela de novo, né? Aí você fica girando, girando, girando. Não. A posição termina lateralmente. Peguei ele. Girei. Terminar a posição termina aqui. Aqui. Tanto que se ele virar um pouquinho... Segura meu braço, tá para fazer a defesa, a barriga no chão. Vai, Alves. Ele começar a virar aqui, começa a esticar a barriga. Começa a quebrar, ó. Perdi a posição. Não vou mais conseguir girar ele. Vou ter que soltar para variar. Aí eu vou variar novamente a posição. Então, coloquei três detalhes, né? Ombro. Profundidade do ombro para aumentar a profundidade do braço. Aumentar o comprimento do teu braço na posição. Depois, não girar com a cabeça... Não girar com a cabeça colada nas costas dele, né? Na lateral. Você tem que fazer um mergulho. E a terceira aqui, ó. Não é crocodilo-choke. Anaconda-choke. Você roda, para com ele de lado e trava. Meu quarto ponto aqui, cara. Eu falo para muita gente para não fazer desse jeito. Que não funciona. Eu sou muito bom no triângulo de mão e não funciona para mim. Só que como a gente... Quando a gente tem provas de que funciona, fica difícil da gente falar que não funciona. Então, não funciona para mim, mas pode funcionar para você. Como funciona para um dos maiores finalizadores que nós temos no UFC. E é brasileiro. Charles Dubronx. Que agora vai também fazer a disputa de cinturão dele. Conseguiu. Estou sempre na torcida. É um cara que... Amigo meu de trabalho. A gente sempre conversa sobre a posição. E ele faz a posição exatamente desse jeito. E funciona. Comigo não funciona, mas funciona com ele. Eu acho que é uma maneira que você acaba perdendo a posição. Mas com o Charles Dubronx funciona. E você já deve ter visto ele finalizar assim. Eu vou mostrar o que é. Só para a gente tirar esse detalhe. Mas como eu falei. Não funciona para mim. E não funciona para alguns que eu conheço. Mas pode funcionar para você. Então, nem coloca entre os principais erros que você tem no triângulo de mão. Vamos lá? Quando ele pega... Quando a gente pega o triângulo de mão, o que acontece? Às vezes o cara dá uma levantadinha de leve. Ou às vezes ele mesmo faz isso assim. Puf! E puxa para a guarda. Pá! Puf! Pega aqui. E o cara acaba batendo. Ele é muito bom fazendo isso. E eu não tenho controle. Quando eu faço isso, eu perco. Eu perco a minha pegada. Mas eu quis também trazer isso aqui. Porque quem me conhece, quem treina aqui, sabe que eu coloco isso como também uma falha. Mas eu quis deixar esse depoimento até para a galera saber que nem tudo que acontece com você, tanto funcionando ou não funcionando, acontece com o seu parceiro de treino ou com o seu adversário do outro lado do tatame. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vim aqui finalizar a nossa semana de triângulo de mão. Como você sabe, clica no link aqui, se você não teve a oportunidade de acompanhar. E confere tudo o que aconteceu, tudo o que a gente falou sobre o tramo de mão, os convidados que nós trouxemos aqui para dar os depoimentos e tudo mais. Gostou, Elvis? Gostou, excelente. Como sempre. Elvis, a primeira vez aqui gravando com a gente, com o meu tio Vieira.com. É um prazer ter um campeão dentro do meu tatame. Um campeão que sabe fazer exposições também, né, Elvis? Obrigado por tudo, mestre. Obrigado, irmão. A gente se vê na próxima aí. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.